O mundo de joelhinho Vai carrosinha abaixo Vai cantar Quem vai cantar bonito com o papai? Aeeeeeeeeeeeeeeee Aaaaah mas ta muito braguinho Quem vai cantar bonito com o papai? Aeeeeeeeeeeeee Aeeeeeeeeeee Meu papai O papai vai brilhar Seeeeeeeeeeeeeee Seeeeeeeeeee Seja jovem Vai cantar bonito com o papai Vai cantar bonito com o papai Vai cantar bonito com o papai Tchau mamá Tchau mamá Tchau Vamos lá O rapa Ele vai cantar bonito com o papai Vai começar Vai começar J3 Vamos bater assim com o papai Balançou 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 Batalhada Pode subir na cadeira Bande Quando eu acordo de manhã Fico tão feliz por ter você, meu pai Meu querido papai Fico mais feliz ainda em nossa fé Que Jesus pode dar de você, meu pai Meu querido papai Nunca esqueço de agradecer a Jesus por cuidar de você Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz Ao bom Deus eu quero agradecer e a poder Papai, papai Quando eu amo você Baixou Balançou 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 Um, dois, três Quando eu acordar de manhã Fico tão feliz por ter você, meu pai Meu querido papai Fico mais feliz ainda em nossa fé Que Jesus cuida de você, meu pai Meu querido papai Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz Papai Ao bom Deus eu quero agradecer e eu vou tentar dizer Papai Papai Como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você Papai Eu amo você Eu amo você Eu amo você